Rolou uma denúncia de assédio. Eu sei que não tenho nada a ver com isso, mas eu me sinto super mal de estar lá dentro. O que eu estou pensando agora é se eu quero continuar nessa empresa. Eles não querem escolher um lado nessa polêmica. Nesse crime. Ai, gente, eu perco a esperança na humanidade. Vamos lá.